Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, esse afastamento foi definitivo? Será que foi definitivo esse afastamento e essa pessoa ainda volta pra sua vida? Mentaliza aí a pessoa e vamos descobrir se esse afastamento foi definitivo ou essa pessoa retorna pros seus caminhos. Canal Enigma do Oriente Gente, lembrando a vocês que eu estou com uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é via gravação de áudio de WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom pessoal? Eita, fiz errado até. Sem necessidade de marcar consulta. Mais detalhes, só chamar no WhatsApp. 2199-703-7548 Vamos ver se esse afastamento foi definitivo, pessoal? Mentaliza aí e vamos descobrir se esse afastamento foi definitivo. Mentaliza o ser amado, a pessoa que você gosta. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo. Vamos ver. Bota a sua energia aqui, traz a energia da pessoa pra cá, pra mesa de jogo. E vamos descobrir se esse afastamento foi definitivo. Opção 3, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. Opa! Opção 2, a pedrinha branca. E opção 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza. E vou dar início pro nosso vídeo não ficar comprido. Você já sabe como é aqui, né? Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Se esse afastamento foi definitivo. Canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, pra você que escolheu a opção número 1, se esse afastamento foi definitivo. Pessoal, aqui não foi definitivo. Por que que não foi definitivo? Porque essa pessoa está querendo superar os desafios. Ou seja, vocês estão separados, a pessoa quer superar isso. A pessoa quer dar a volta por cima. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que os pensamentos dela não estão bons no momento, tá? É uma pessoa que está com desejo de fugir, por isso que houve esse afastamento. Mas ela não vai perder a próxima oportunidade amorosa que vai ter. Eu vejo ela buscando um equilíbrio, tá? Ela tem muita paixão por você, só que no momento ela está com ferida no coração. Ela não se encontra bem. Só o que eu vejo aqui. Essa pessoa sabe que você é o caminho certo. Ela vai se voltar pra você futuramente, pra ter uma colheita nesse relacionamento com você. Ela só está dando um tempo pra mente dela, porque no momento ela não se encontra bem. Por isso que ela está fugindo de envolvimento nesse momento, porque ela está sofrendo, tá bom? Ela está precisando de um tempo pra ela mesma, pra ela poder recuperar as energias, pra ela poder ter um equilíbrio emocional, uma estabilidade. Aí sim, ela volta pros teus caminhos. Por que que volta? Porque tem amor, tem paixão. E ela volta disposta a disputar você, seja com quem for, entendeu? Então aqui, definitivamente, essa pessoa, ela não se afastou de vez da sua vida. Assim que ela se recuperar, ela vai tomar uma decisão, tá? Tá muito forte pra ela tomar uma decisão. Ela vai trazer uma estabilidade pra essa relação, pra vocês vivenciarem momentos felizes, tá? Vejo vocês celebrando com essa pessoa ainda. Então, definitivamente, esse afastamento não é, não foi definitivo, tá bom? As coisas vão caminhar num caminho natural, tá bom? Parece que teve um fim, parece que acabou tudo, mas é uma aparência momentânea. Pode acreditar que essa pessoa vai se recuperar. Porque, no momento, ela tá muito triste e ela necessita de uma mudança na vida dela. Pra ela poder voltar e dar os passos. Quando ela voltar, ela vai vir mais racional, mas já vem com a certeza do que quer, tá? E ela te vigia e logo, logo ela vai te procurar. Por que que ela vai te procurar? Porque tem muito desejo, tem amor. Ela se encontra longe de você, mas pode ter certeza que essa pessoa vai voltar pros seus caminhos. E vai vir com uma grande transformação, tá bom, gente? Não foi definitivo pra quem escolheu a opção número 1. Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade é uma ração amorosa. Lembrando a vocês, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas, tá? Pra um valor simbólico. Onde eu respondo essas perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta. E também temos a consulta pra videochamada completa, tá? Canal Enigma do Oriente, opção 2, a pedrinha branca. Se esse afastamento foi definitivo. Gente, aqui, jamais, não tem como. Esse afastamento foi definitivo? Não, claro que não, gente. Aqui vai ter um reinício logo, logo. Porque tem muito desejo. Eu vejo a pessoa voltando com uma visão mais criativa. Vai se aventurar com você, tá? E vejo aqui que vocês têm uma energia sexual maravilhosa. Aqui, vocês combinam na cama perfeitamente, tá? Vejo um reinício. Vejo a paixão no ar. Muito desejo, tá? E vejo grande oportunidade pra esse amor crescer cada vez mais, tá bom? Essa pessoa logo, logo vai te dar uma notícia. Vai te mandar mensagens. Movida pelo desejo. Porque ela não consegue ficar longe de você, tá? Não consegue. Ela se afastou por quê? Ela tá sentindo que tá carregando o mundo nas costas. Ela tá passando por algum problema que ela não soube ou não quer te falar, tá? Não soube resolver ou não quer te falar no momento. Mas ela retorna pra sua vida, sim. Tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem muitas opções. Mas só você mexe com ela da forma que ela gosta, tá? Esse afastamento foi com amor. Ela se afastou com você sentindo amor, tá? Ela virou as costas porque ela precisou virar. Mas eu vejo que um novo ciclo, uma renovação vai haver entre vocês, tá bom? Vejo aqui também que essa pessoa não demonstra os sentimentos, tá? Ela é uma pessoa um pouco fria, mas não quer dizer que ela não sinta. Sente muita coisa por você e ela acredita também nos seus sentimentos e na possibilidade de vocês terem alguma coisa cada vez mais forte, tá bom? Não foi definitivo, pessoal. Essa pessoa retorna pros teus caminhos, tá? Logo, logo vai chegar uma mensagem pra você, aonde ela vai te fazer algum tipo de convite, tá bom? E não demora. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa. Opção 3, a pedrinha marrom. Opção 1, se essa pessoa, se esse afastamento foi definitivo. Canal Enigma do Oriente. Para você, meu amigo, minha amiga que escolheu a opção número 3. Bom, essa pessoa se encontra de coração partido, tá? É uma pessoa que no momento ela quer, ela sabe que tem que tomar uma decisão. Houve algum tipo de erro aqui, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está muito confusa no momento, tá? Ela se encontra confusa. É uma pessoa que está se sentindo abandonada, traída, arrependida por alguma coisa aí. Vejo aqui que essa pessoa está com uma possível depressão, está em tédio. Eu vejo que essa pessoa, ela está, ela não está bem, pessoal. A grande verdade é que essa pessoa não está bem mesmo, tá bom? E eu vejo que ela fica lembrando muito de você, ela recorda muito de você. E ela está afastada pela mente. Ela não se afastou por causa de amor. Ela te ama muito. Se afastou pela mente, tá? Está distante de você, só que não consegue esquecer o passado. Você está na mente dela 24 horas por dia. Por isso eu falo pra você que vai haver sim aqui, como eu posso falar pra você, não foi definitivo esse afastamento, tá? O que acontece aqui é que essa pessoa, ela está com medo de te perder. Eu vejo que ela agiu por impulso mental, agiu sem pensar, está arrependida. E ela vai buscar o equilíbrio dessa situação. Então esse afastamento aqui também não foi definitivo, tá? Eu vejo que ela está estudando relacionamento, ela vai trabalhar e vai se dedicar pra consertar a besteira que ela fez aí, tá? Se afastou pela mente, tá? Mas essa pessoa aqui, eu falo pra você, tem muito amor. Essa pessoa, eu vejo você celebrando com ela. Pra algumas pessoas, se trata de um triângulo amoroso, aonde ela vai ter que fazer uma escolha, tá? Pra outras pessoas, não é um triângulo, mas pra maioria é triângulo, tá? Pra outras pessoas, essa pessoa é uma pessoa que ela vai voltar pra sua vida sim, essa dúvida vai passar e vocês vão sim reatar. Pra quem é triângulo, essa pessoa vai tomar uma decisão e favorável vai ser você, tá? Vejo aqui que essa pessoa, ela está com o coração apertado, está com medo de te perder, está se sentindo sem saída, sabe que vai ter que fazer uma escolha. É como se você tivesse colocado essa pessoa na parede, tá, gente? Pra quem escolheu seu montinho aqui. Bom, esse afastamento não foi definitivo, tá? Vocês vão conversar, existe amor aqui. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade é uma ração amorosa. O 3199-803. Contra o 2199-703. São 2199-704. Com a sua realidade. 1199-705.